Diferente do que o incompetente do ministro da educação Abraham Waltraub acha, o Brasil tem sim excelentes universidades federais e estaduais, inclusive 20 dessas universidades federais estão no ranking das mil melhores universidades do mundo. E detalhe, essas universidades que eu estou falando para vocês aqui no Brasil que são públicas, concorrem no mundo com universidades inclusive particulares. E o ministro é tão incompetente que há um tempo atrás ele foi no programa Pânico da Jovem Pan e disse que nós não tínhamos universidades federais nem entre as 600 melhores do mundo, sendo que na verdade a gente tem entre as 200 melhores do mundo. Então ele não sabe nem as informações técnicas da pasta que ele ocupa. Agora ele quer suspender os concursos públicos para universidades federais e quer contratar professores através da CLT. Com isso impedindo, por exemplo, greve já que a pessoa não teria mais estabilidade para também reduzir os salários, provavelmente, para colocar professores aliados a eles porque passaria por um processo de seleção e para estagnar também a educação brasileira, já que através do concurso público passariam aqueles que tivessem as melhores colocações no concurso e não aquele que passaria meramente por uma entrevista de emprego através do regime da CLT e fosse empossado no cargo de professor universitário. Se você está achando que para acabar com os concursos para universidades federais é algo grave, calma que tem outra para vocês também. O Abraham Waltrab implementou essa semana o Escola Sem Partido nas escolas brasileiras. Se você acha que eu estou mentindo porque o projeto foi arquivado, fica aí que vocês vão entender melhor. Lembrando a você que se você gostar desse vídeo, eu queria pedir a você que lá no final deixasse like ou deslike porque isso ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma do YouTube. Se você foi notificado pelo YouTube para assistir esse vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, manda na lista de transmissão do WhatsApp e em todos os grupos porque o YouTube esses dias não tem notificado corretamente os inscritos do canal. E se você quiser ajudar o canal também, aqui embaixo tem o número das contas bancárias que vocês podem promover doação, tem o nosso Apoia-se e para adquirir as camisas do canal que graças a Deus tem ajudado a manter esse projeto aqui funcionando, lojadohistoriador.com e aqui embaixo o botão Seja Membro por apenas R$7,99 por mês. Vocês vão ser membros exclusivos desse canal. Pois bem, meu povo, o Abraham Waltraub não para de falar besteira, né? Ele parece que abre a boca e você abriu a privada e está lá sem dar descarga porque o que sai da boca dele é só bobagem, é só merda o tempo todo. Eu tenho pena, inclusive, dos alunos dele quando ele foi professor porque se ele era tão incompetente quando era professor, por exemplo, que a gente já sabe que ele não sabe quanto é 30% de cena, já que ele foi dar um exemplo errado lá na matemática do chocolate. Imagine, então, como professor universitário. E o Abraham Waltraub, por exemplo, está no projeto aí dele mudar o modelo de contratação de professores de universidades federais que ingressam, normalmente, através de concurso público para o modelo da CLT. E por que ele quer fazer isso? Primeiro, para impedir greves, né? Porque isso acabaria com a estabilidade, segundo o próprio. Segundo ele, é porque isso é para acabar com a doutrinação ideológica nas universidades e escolas do Brasil. Ele é tão sem noção que ele chegou a declarar que existem campos no Brasil que mais parecem uma cracolândia. Eu vou ler aqui a reportagem que foi publicada sobre essa informação dele, querer mudar aí, por exemplo, o modelo de contratação através de concurso público para o modelo da CLT. E vocês vão ver qual que é o objetivo dele. Está aqui o título da reportagem. MEC quer estimular a contratação de professores universitários sem concurso de jornal. O problema é que a Constituição garante, no caso, o ingresso nas instituições públicas através de concurso ou de contratos temporários, caso haja uma emergência. E esse contrato pode ser renovado também por um período. Então, eu não sei como é que ele vai fazer isso, porque se acontecer assim, provavelmente, ele vai ter de mudar a Constituição. Em entrevista ao Estado de São Paulo, Abraham Waltrapp afirmou que o governo pretende alterar a forma como docentes são contratados nas instituições que aderirem ao Futurice. De acordo com a entrevista publicada nesta segunda-feira, o ministro da Educação, Abraham Waltrapp, pretende estimular a contratação de professores, universitários e técnicos pelo regime CLT, e não mais por meio de concursos públicos. A informação é do Estado de São Paulo. Ao jornal, Waltrapp argumentou que é preciso cortar gastos na folha de pagamento, o que chamou de bomba relógio. Inclusive, a gente poderia começar cortando o seu salário de mais de 30 mil reais e você não faz absolutamente nada. Só ficar fazendo postagem no Twitter falando bobagem e merda o dia todo e criando projetos idiotas para a educação brasileira. Mas seguindo aqui. Da forma como ocorre hoje, candidatos aos cargos devem passar por um concurso. E após este processo, tem a estabilidade do cargo. A proposta de Waltrapp valeria para a entrada das universidades que aderirem ao projeto Futurice. Plano do Ministério da Educação. Para financiar as universidades públicas que prevê captação de recursos junto à iniciativa privada. A adesão ao programa é facultativa. Esse abençoado talvez não saiba, mas já existem dentro de várias universidades do Brasil, como é o exemplo da própria USP, investimentos de pesquisa na chamada PPP, parceria público-privada, onde laboratórios como a Pfizer, por exemplo, patrocinam pesquisas na USP. Se você fizesse no mínimo o dever de casa do Ministro da Educação, quer saber como é que funciona a educação no Brasil, quer entender como é que é o financiamento público-privado, você saberia disso. E olha que isso é da área da economia. Segundo proposta do governo no Futurice, os contratos de novos professores e técnicos seriam intermediados por organizações sociais. Valtabe afirmou ao Estado que estes profissionais, apesar de serem admitidos por regime CLT, permaneceriam tendo estabilidade. Aí eu pergunto para vocês, vocês acreditam que as pessoas vão continuar tendo estabilidade? A primeira grevezinha que tiver é a rua. É isso que eles vão fazer. Lembrando que, supostamente, nós promovemos politicagem, ideologização e balbúrdia, sendo que é a Ana Campaiolo que tira foto com alunos dentro da escola com a camisa do Bolsonaro, sendo que são os bolsonaristas que dizem que o problema de adolescentes de 16 anos é falta de sexo ou fumar maconha, como disse o Gustavo Negreiros, ou então chamar crianças com autismo e adolescente de retardados. É isso que fez, por exemplo, o Rodrigo Constantino, bolsonarista. Mas seguida aqui. Ainda na entrevista, o ministro da Educação voltou a criticar aspectos das universidades públicas. Ele afirmou ao jornal que as instituições são caras e têm muito desperdício com coisas que não têm nada a ver com a produção científica e educação. Para ele, tem a ver com politicagem, ideologização e balbúrdia. Eu não sei se você sabe aí, Valtrap, mas a universidade é um espaço de troca de conhecimento. Por isso que lá tem jovens que promovem, sim, politicagem, fazendo manifestos, protestos e reivindicação. E dentro da ciência, se você pesquisasse um pouco mais, você saberia, por exemplo, que na universidade lá do Ceará saiu aquele curativozinho de escama de peixe para ajudar a recuperar a pele de pessoas que passaram por queimaduras graves. Aqui também tem projetos, por exemplo, de vacina contra a zika, contra a dengue. Recentemente está sendo também concluída uma pesquisa para ajudar na cura ou tratamento do Alzheimer. Então, que falta em você? É, no mínimo, boa vontade para pesquisar o que você quer criticar. Olha o outro absurdo que ele falou aqui. Segundo o Valtrap, em alguns campos por aí, tem Cracolândia. Diante disso e de uma situação fiscal difícil, afirmou que onde tiver balbúrdia, vamos para cima. Então, vamos para cima de você, né, seu canalha? Porque você é uma balbúrdia em pessoa. Não sabe o que fala, não sabe o que faz e não consegue implementar um projeto de qualidade pela educação brasileira. Isso aí que eu falei são as críticas dele à universidade. Agora vamos para outra parte aqui, que é interessante, que ele não consegue entender, por exemplo, que o projeto Escola Sem Partido foi arquivado e ele quer implementar esse projeto de forma indireta. Olha a outra notícia que está aqui disponível para vocês. MEC envia ofício às escolas para melhorar o ambiente e combater doutrinação e propaganda partidária. Aí eu pergunto a vocês de novo. Vocês acham que se eu, como professor de História, ou outros colegas de Filosofia, Sociologia ou Atualidades, estivéssemos dentro das escolas promovendo doutrinação ideológica, o Bolsonaro teria ganhado a eleição de 2018? Vocês acham que a gente estaria passando esse tempo todinho lá, manipulando jovens, doutrinando jovens, para na eleição de 2018 a gente falhar? Não existe doutrinação dentro das escolas. Você pode pegar um caso ou outro de um professor que talvez fale algo que não devo na sala de aula, mas isso é uma exceção. Eu dou o meu exemplo vivo de todas as aulas que eu dou. Sempre aparece aquele alunozinho que quer saber algumas coisas que eu normalmente não me atendo à sala de aula. E eu deixo bem claro, sobre isso aí eu não falo em aula. Aqui eu estou para falar do conteúdo técnico. Mesmo eu podendo falar, porque eu tenho liberdade de cátedra sim, mas eu prefiro evitar. Do mesmo jeito que eu sou assim, outros também são. E isso faz parte do processo de educação. O aluno tem curiosidade, ele quer saber, ele quer perguntar. E a escola é local de conhecimento. A gente não está lá doutrinando os alunos, tá? E aí seguindo aqui a reportagem. Ele mandou no comunicado aqui, dizendo que a escola precisaria dar mais abertura para pensamentos divergentes, que a gente deveria explicar sempre os vários pontos de vista. E isso já acontece na educação. Eu vou explicar para vocês um exemplo bem básico. O exemplo da reforma católica e da reforma protestante. A gente quando fala sobre reforma protestante, a gente também depois dá a versão da reforma católica. A gente mostra os dois lados. Mas a gente, por exemplo, não vai poder dar aula para vocês, dizendo que o Brasil foi descoberto por cavaleiros templários, que em 64 não foi um golpe, que os comunistas iriam dominar o Brasil, ou que o nazismo é de esquerda. Vocês não vão ouvir isso na escola, porque a ciência não prova isso. E para que vocês digam que a gente faz uma doutrinação, que existe um complô para que os alunos sejam enganados, vários cientistas do mundo deveriam estar fazendo parte desse complô para que esses livros todos estivessem errados. E o mais incrível de tudo isso aí é que ele diz que a ideia desse circular, desse ofício aí, é tornar o ambiente escolar um ambiente mais agradável, né? Uma escola para todos. E a escola para todos já existe, querido. A gente respeita a opinião dos alunos, a gente respeita a diversidade ideológica, religiosa e sexual na sala de aula, querido. Eu não estou lá para dizer se o aluno tem que ser católico ou protestante, se ele tem que ser de direita ou de esquerda, se ele tem que ser gay, hétero, transgênero. Eu não estou lá para defender isso. Assim como a maioria dos professores também não está aqui, a gente está lá para passar conhecimento técnico. A gente vai falar assim sobre o que é direita e esquerda, vai apresentar os fatos da direita e da esquerda. Vocês podem encontrar, por exemplo, também em aulas de biologia, a explicação sobre hétero, homo e trans. Isso é normal hoje. Isso não tem nada a ver com doutrinação, isso é ciência. Mas vamos aqui para os cinco pontos principais desse ofício que ele não conseguiu entender ainda que o projeto Escola Sem Partido não foi aprovado, foi arquivado. Está aqui, os cinco principais pontos do ofício. Primeiro, o aluno tem direito de não sofrer intimidação sistemática. Quem é que intimida o aluno, pelo amor de Deus? Hoje quem é intimidado somos nós, pela família, porque paga a escola e paga a escola para aprender o que o filho quer e não o que a ciência diz. Então bota em uma escola bolsonarista, que vai ensinar para vocês, por exemplo, que a terra é plana, que a única religião do mundo é a religião cristã católica, que se você, por exemplo, estuda em universidade pública, você é vagabundo maconheiro, que faz parte de uma cracolândia, bota então em uma escola bolsonarista. Logo, logo vocês vão encontrar várias escolas bolsonaristas por aí. Segundo, o ensino deve ser livre com pluralismo de ideias e a tolerância de opiniões. Isso já acontece. Inclusive, se vocês lembram de um vídeo, por exemplo, que eu fiz aqui, sobre escola sem partido, isso aqui estava incluído lá. O ensino deve ser livre com pluralismo de ideias e a tolerância de opiniões. O pluralismo de ideias existe. Você acha que todos os alunos da sala de aula concordam com tudo que a ciência diz? Não. Às vezes a gente chega lá, por exemplo, no sexto ano, quando eu vou dar aula sobre a origem dos seres humanos e eu falo lá sobre a teoria evolucionista, tem alunos que são evangélicos ou católicos que não concordam e você acha que eu falo pra ele assim, não, você está errado, a sua crença está enganando. Não. Eu falo, meu querido, não precisa você deixar de acreditar nisso. Você não disse que a sua religião acredita nisso? Tudo bem, mas se um dia você for fazer uma prova, a prova trabalhar com conhecimento científico, aí você vai ter de responder como a ciência diz. Não quer dizer que você vai deixar de acreditar no que você já acredita. Isso já acontece. Terceiro ponto, o aluno não pode ser diferenciado por sua história, identidade, crenças e convicções. Quem faz isso são vocês. Separando, por exemplo, quem apoia o ideal bolsonarista de quem é contra o ideal bolsonarista. Na sala de aula, quando eu estou dando aula, eu olho todo mundo igual. Mas vocês que querem separar pessoas que apoiam o Bolsonaro de pessoas que são contrárias ao Bolsonaro. Quarto ponto, é assegurar de ambiente escolar e de ensino o respeito à diversidade religiosa. Isso já acontece, meu lindo. Quem não respeita são vocês, querendo, por exemplo, que a gente explique na sala de aula para um aluno que é do candomblé, para um aluno que é muçulmano, para um aluno que é hindu e para um aluno, por exemplo, que é budista, que Deus criou a Dona Eva, que o homem veio do barro e a mulher veio da costela do homem. Quando a gente trabalha com teoria evolucionista, vocês acham ruim. Sabe como é que eu falo, por exemplo, na sala de aula sobre as teorias? Eu explico que existe uma teoria científica, que a gente chama de teoria evolucionista, e existem as teorias de senso comum religiosas. E nessas teorias religiosas, vocês vão encontrar sempre informação de que o homem foi criado por um ser divino. Eu não falo a Dona Eva, eu não falo Deus, Jeová e a Virgem Jesus. Por quê? Porque na sala de aula eu tenho alunos que são do candomblé, eu tenho alunos que são de origem indígena, eu tenho alunos que são católicos, eu tenho alunos que são hindu, budistas, eu tenho alunos que são muçulmanos, para quem não sabe aqui em Sagipe, tem uma influência muçulmana muito grande. Então o que vocês fazem é patético. E quem não respeita a diversidade são vocês, o próprio presidente da república disse que o Brasil não é um país laico, é cristão e acabou. Vocês que não respeitam a diversidade religiosa. Quinto ponto para a gente encerrar aqui o vídeo. As crenças e convicções, desde que não incitem a violência, devem ser respeitadas. Pela comunidade escolar, sem constrangimento, ameaça ou violação. É impossível isso aqui hoje acontecer na sala de aula, sem ter confusão, porque vocês instigam ódio nos alunos. Quando a gente vai falar lá, por exemplo, sobre o nazismo, e explica que o nazismo é o movimento da extrema direita, assim como o comunismo stalinista é o movimento da extrema esquerda, o que a gente vê dos alunos influenciados por vocês são confusão, gritaria, encrenca, para indo reclamar que a gente está mentindo, que a ciência é de esquerda. Isso acontece por causa de vocês. Não é que a gente não respeita os pontos de vista antagônicos, é que a gente trabalha com ciência. Queria pedir a vocês que deixassem o comentário aqui embaixo de vocês, porque é patético o ministro da Educação entender que o Escola Sem Partido não foi aprovado, e também é patético ele não conseguir entender, por exemplo, que o ingresso na Universidade Federal para professores tem de ser através de concurso público, e não através de seleção, através basicamente do currículo. Existem algumas empresas aí que trabalham com parceria pública ou privada, por exemplo, que a gente vai lá fazer a seleção, e misteriosamente sempre os amigos dos caras que fazem a seleção passam. Eu não vou citar o nome das instituições aqui, mas ela faz parte do sistema S. Então é isso aí, gente. Queria pedir a opinião de vocês aqui embaixo, queria dizer para vocês que se gostaram do vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e como eu digo sempre aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!